E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no joguinho Motortown, é isso aí. Então, galera, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai comprar uma caminhoneta que fica lá perto do descarregamento do lixo. É uma caminhoneta diferente dessas que eu tenho aqui. A gente tem a nossa Hummer, a gente tem a nossa caminhoneta que se chama de Fazenda aqui, a nossa picape. Mas essa outra caminhoneta é um pouquinho diferente, é uma caminhoneta muito mais nova, não mais nova que a Hummer. Mas em si ela é diferenciada porque ela lembra muito a caminhoneta da Lexus, a marca Lexus de carro para quem conhece. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar ela e logicamente nós vamos mexer nela, que todo carro merece ser mexido. Para melhorar aí o desempenho, para deixar mais bonito, né? Vamos sair daqui, esse kart aqui no meio está meio ruim, né? Acho que eu vou ter que trocar esse kart de lugar depois. Já vamos dar uma esquentadinha nos pneus aqui, né? Que é essa belezinha que gosta de fazer isso, ó. É, está com um pouquinho sem força, opa, mas está deslizando bem, ó. Ó, é isso aí. Vamos embora lá, e a polícia já está aqui para me incomodar? Não, não está, ainda bem. Nossa, fui eu falar na polícia que ela já veio com tudo, tá? Isso, e ainda bate no meu carro. Troço nojento essa polícia. Pena que não deu para mim acelerar, que se tivesse acelerado ela não teria me pegado. Mas enfim, né? Bora lá, vamos pegar essa nova caminhoneta. Vamos fazer uns testes nela sem mexer e depois com ela customizada, né? É isso aí, mano, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí, preciso bastante das inscrições de vocês. Então já vai se inscrevendo para não esquecer. Vai deixando aquele likezão aí para dar aquele apoio, aquela ajuda, beleza? Opa, quase que eu bato. E assistindo esse link de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, fechou? Está saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Opa, freia, 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 freia. Eia, segurei? Eu tenho que lembrar de usar o freio de mão aqui, só que o freio de mão está em um lugar muito ruim. Eu não tenho o negocinho do freio aqui. Aí é um pouco complicado de eu botar a mão ali. Mas beleza, eu vou me acostumar e vai dar certo. Até eu conseguir um freio de mão mesmo, né? Vambora. Vamos lá, vamos na manha aqui. Isso aí. Vamos botar um pouquinho na câmera de fora aqui que fica divertido. Ó, o cara saiu da nossa frente. Ah, ele... Não! Ai, que burro! Dá zero para ele! Ó, brincadeira. Atravessada mesmo. Aí, ó, só no drift, ó. Já vou me entortar para cá. Vamos lá. Não está com pressão suficiente. E olha que está no máximo, hein? A tunagem desse cara aqui. Nosso carrão. Aqui vamos diminuir bem porque... Ah, não disse? Era certo que ia dar nisso. Você pega uma estradinha, né? Beleza, bora. Aí, galera. Estamos chegando aqui. Estamos aqui para comprar o nosso... Nosso novo carro aí, ó. Que é esse aqui. Que eu tinha comentado para vocês que parece a caminhoneta da Lexus. Né? Acho bem bonita essa caminhoneta. Tá? Agora... Se é boa ou não, eu não faço ideia. Mas eu acho que remodularam ela. Acho que deixaram ela diferente. Porque eu não lembro que ela é assim. Vamos dar uma olhadinha aqui pelo lado para ver se não tem mais nada escondido aqui. Porque às vezes eles escondem alguns carros assim do nada, sabe? Então é bom sempre dar uma olhada. Aqui, pelo menos, não tem nada escondido. Sabia que podia ter, né? É, mas não tem. Beleza. Não tem, não tem. Vamos... Eita, cansou, é? Vamos comprar a nossa nova caminhoneta. Mas antes vamos dar uma analisada nela, né? Comprar ou alugar. Informações. Ela já é para 4x4, tá? V8 de 180 HP de 4 marchas. Cara, por que um carro novo vem com 4 marchas, velho? Tem que vir no mínimo 5. Enfim, né? Ok. Vamos... Comprar. Veículo comprado. Isso aí. Vamos entrar nela, né? Meu volante sempre pira quando eu entro alguma coisa nesse jogo aqui. Como ela é 4x4, vai ser muito difícil. Olha só. Já saiu outro ali. Caramba. Tá bom. Nem esperou. Como ela é 4x4, é muito difícil dela destracionar para fazer um drift, né? Mas vamos testar para ver o que acontece. Ó, de cara, né? Para ser toda original. Até que ela desenvolve bem, não desenvolve mal, não. Eu ia dizer que estava ruim, mas já estava 90 por hora em segunda. Então não está tão ruim assim. Vamos dar uma testadinha nela aqui em 4x4 mesmo. Nossa, mergulhei de frente. Tá, beleza. Não deu tão ruim assim, não. Achei que eu ia tabacar o carro ali todo agora. Ah, sério? Polícia de novo, velho. Poxa vida, cara. Ô, policial dos infernos. Sai, caramba. Ah, a polícia resolveu me perseguir em tudo que eu tenho lugar. Olha aí. Destruiu com o carro. Brincadeira. Dá para acreditar. Cara, tem coisa que eu detesto. É polícia nesse jogo aqui. Só serve para incomodar, na moral. É, fazer o que, né? Vamos lá consertar. Ah, se bem que tinha pista aqui, né? A pista é mais perto. Eu vou na pista. Vamos na pista. Nossa, não teve força nenhuma. Bom, também está com motor danificado. Radiador danificado. Carroceria danificada. Está uma beleza. Ah, lá vem a polícia de novo. Ah, será que vai nos incomodar? É, não nos incomodou. Está de boa. Bom, é 4x4, é carro alto. Então, bora para fora da estrada. Vamos lá. Desenvolve, filha. Eu sei que você está toda quebrada, mas vamos lá. Isso aí. Pega um pouquinho de grama, já está sofrendo, né? Beleza. Chegamos. É isso aí. Bom, aquilo que vocês conhecem agora, né? Vamos mexer no carro inteiro. Mas antes de reparar tudo, né? Vamos lá. Vamos mexer. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Eu lembro que da última vez Estava com um bug chato Agora não está mais pelo visto Vamos ver se vai dar tudo certo Pegar uma carga mais pesada que eu consegui ali Com a entrega lá pra cima Vamos ver o que vai disponibilizar aqui pra gente Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver O pagamento, o pagamento, o pagamento, aqui dá pra colocar uma carga lá no armazém Aqui temos o porto, o porto, o porto, o porto, vai ter que ser essa carga Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar uma coisa quantos quilos É um peso bom, é um peso bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que ela vai se comportar, vamos ver como é que ela vai se comportar agora puxando tudo isso Vamos lá Vamos lá Eita Eu acho que eu vou ter que prender essa carga A carga tá balançando muito lá E isso vai me dar um prejuízo Só que a última vez que eu tentei prender esse tipo de carga Aê, vou prender assim, ó Pronto, o que será que é esse troço aqui que eu tô levando, hein A última vez que eu tentei prender de outro jeito Pulando dentro da carretinha ali Ué, eu não tava com o freio de mão puxado? Que doideira, hein Saiu o freio de mão do nada Tô achando que esse jogo tá com uns bugzinhos meio tenso Mas tudo bem, vambora lá Eita Pelo menos a carga agora tá de boa Deixa eu dar uma afastadinha na tela Aê Ué, ué Ih, atropelou alguma coisa ali Vamos lá, vamos lá Eu não vou pegar leve não com a Com o nosso novo carro, né Vamos pegar pesado com o Alex aqui Que é o nosso carro, o nome que eu dei pro nosso carro Vamos acelerar ele pra ver tudo que ele vai aguentar Com esses 620 quilos É, ele tá tendo uma dificuldade boa pra se desenvolver, tá Ele não tá fácil Não tá desenvolvendo fácil não E a polícia pode nos torrar a paciência Mas dessa vez não vai rolar me pegar não E nem estragar meu carro Vou parar Ah, descida vai desenvolver rápido, né É descida Enfim, vambora Vamos lá Ó Tá com bastante dificuldade pra passar de 126 km por hora Se eu não me engano A nossa Como é que é o nome dela mesmo A nossa caminhoneta da fazenda lá Andava frouxa, 160 Se eu não me engano Se eu não me engano tem um vídeo dela completamente carregado Tanto na caçamba dela como com carreta E ela andando muito E olha que é o mesmo motor dessa daqui Não, é o V12 não Eu não tô usando o V12 Porque eu acho o barulho do V12 nesse jogo ridículo Apesar de ser muito mais forte Ele é ridículo o barulho Então Eu não tô usando por causa disso É, eu acho que tem que ter um pouco de realismo nos barulhos E esse aqui por ser um V8 Tá fazendo um barulho mais grosso Tá mais legal Nossa, tá no meio da estrada o bagulho ali Do Halloween Vamos lá Ah, já cheguei aqui Ela não desenvolveu tudo que eu achei que ia desenvolver Bem sincero pra vocês É um pouco decepcionante Né Mas enfim Vamos fazer essa entrega aqui E vamos ver se com Esse outro peso aqui Ela vai fazer jus ao nome, né Eu acho que agora ela vai andar muito Que tá bem leve, né Na real Vamos lá Eu acho que agora ela vai andar pra caramba É, já deu pra sentir que ia Aumentou muito a aceleração dela Mas ela não desliza de jeito nenhum Ela não desliza nada, 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 nada Ela é bem grudada Bem centrada no chão Apesar da altura Vamos, guria Desenvolve o motor aí Tchê, tá precisando? Sai Não faz isso comigo, não Ó o V12 Ó o barulho do V12 Que horrível Muito ruim o barulho do V12 Tem que ser melhorado Nossa, essa mickey Essa caminhoneta Nossa caminhoneta aí Não tá pegando velocidade não, hein Parece que tá com controle Um bloqueio na velocidade Ligado Mas enfim, né Se bem que antes ela pegava Pegou uma velocidade muito boa Cara, eu não tô com a carreta Com as rodas da carreta trancada, né Não, a gente tá rodando Ai, ai, ai Tadinho Eu tenho que atropelar todos esses bagulhos aí Mas eu não tô fazendo isso Nossa Legal Bacana Atropelei um boneco voodoo E me ferrei Minha carroceria foi danificada Que beleza Cara, eu detesto andar com um carro danificado, mano Detesto Não é minha praia Caraca, tu tá com 300 cavalos de força Não consegue desenvolver com uma carreta vazia Ai, ai, não deu Não consegui Opa, passei Volta lá Era aqui a entrega Nossa, a polícia tá vindo Ela vai bater de frente no meu carro Vai me danificar, tá Dá a multa ainda uma vez Pronto Nunca mais quero te ver na minha vida É aqui, ó Pronto Entreguei Ok, não conseguimos passar de 130 km por hora Vamos arredondar Né Bem fraco pra puxar com a carreta Na real Não foi o que eu achei que seria Desengata Só que agora, né Com O reboque Desengatado Ela vai andar muito Deixar nossa câmera aqui Ó Puxada dela já foi outra Ó Aí, ó Já tô 110, ó A puxada dela Muda por completo 100, ó Não dá pra entender Toda aquela cavalaria E não fez Usa o nome, ó Ah, vou chegar a 130, ó Frouxo Não sei o que aconteceu Pra ela ser tão fraca Puxando o reboque Ai, ai, ai O que esse cara tá fazendo? Nossa Eu vou aproveitar E vou reparar ela aqui Pra guardar ela Totalmente consertada Beleza Esses pneus eu não vou mexer agora Não vou reparar pneu Coisa nenhuma agora Pneus são novos Vambora Vamos lá pra nossa Pra nossa garagem Eita Deu uma queda de FPS Vamos no Painelzinho de dentro aqui Opa Nossa, a polícia gostou De me perseguir, velho Como é que pode? Aí, 140 já É muita diferença Muita diferença É isso aí, manos Estamos chegando, então Aqui Vamos guardar Nossa nova caminhotezinha, né Apesar que eu não tô Muito feliz com ela Nem sei se eu vou ficar Com ela Ei Que saco Lá vem ela De novo Ih, ela não entra aqui, é Ela entra Não bate, não bate Que não precisa Aff, velho. Qual é a moral de bater no carro? Eita, todo torto. Mas ainda tinha azeitado, mas beleza. Eu não quero deixar torto. Quero deixar reto. Aí. Tudo certo. Tá aí. Nova caminhoneta, então. É, puxa o freio de mão, né? Aí. Ficou com o freio de mão puxado? Ah, eu não sei. Mas acho que ficou assim, né? Ah, beleza. Tá aí nossa nova caminhoneta, então. Tudo certo. Tá guardada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam. Deixa aquele likezão aí pra dar aquela força. Já vai se inscrevendo no canal aí. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.